Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez parece o Júlio apresentando um vídeo aqui do canal Classic Car Brasil pra vocês Hoje eu tô vendo um vídeo explicativo, é isso mesmo Por que eu não sortiei o Corcel ainda? Vocês lembram aí o 72 que tá na ação entre amigos Classic Car Brasil Vou falar pra vocês aqui e já vou falar que eu vou sortear ele, então vou passar a data também nesse vídeo Então já deixa o dedão no like, ainda existem números pra você participar Se você quiser participar, você pode tá clicando no link que eu vou deixar na descrição do vídeo Pra poder participar, aproveita que tá no finalzinho Então comenta dizendo o que você achou do Corcel também E principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá ver o Corcelzinho Olha ele aí pessoal Olha o Corcelzinho 72 da ação entre amigos Classic Car Brasil Seguinte pessoal Corcel 72, amarelinho Zé Frizinho Calotinha nova Peneusada nova Interior Novo Ó, tudo no padrãozinho como tem que ser, tá? Pessoal, por que eu não sortiei esse carro ainda? Já vou dar a explicação pra vocês aí, tá? Seguinte, esse carro aqui A gente começou a ação rapidinho Já deu cerca de 80, 90 números reservados Já deu 100 reservados E rapidinho já recebemos 170 números Aí eu falei, pô, vai sortear rápido O que a gente faz quando vai sortear o carro? Eu falo pros meninos, vai, tira o carro pra fora Já, vamos mandar revisar Vamos mandar, se precisar limpar o carburador Que se precisou Vamos trocar o óleo Fazer uma revisão, um alinhamento Se precisar, olha estepe, olha macaco Olha chave de roda A gente dá uma geral Ver se tá funcionando as luzes E aí os meninos tiraram o carro pra fora Meu amigo Tinha uma poça O tamanho dessa água que vocês estão vendo aqui Que tá chovendo Isso aqui não é óleo não Enorme no chão Eu fiquei assustado E levei pra ver o que que era Galera, era câmbio O câmbio desse carro Estourou um retentor ali no câmbio Que vazou num óleo Meu, mas vazou demais E aí eu fiquei com medo E levei no mecânico Aí ele falou Velho, o duro é o seguinte Pra você arrumar esse vazamento Tem como arrumar Só que você tem que tirar o câmbio Eu falei, putz Eu ia sortear o carro já essa semana Semana que vem Falei, não, arranca o câmbio Vou atrasar o sorteio E aí pessoal Mecânico, vocês sabem como é que é O mecânico não mexe com o câmbio Tive que tirar o câmbio Levar pra outro mecânico Mexer com o câmbio O mecânico mexe com o câmbio Enrolou Aí o outro depois enrolou pra tirar Enrolou pra pôr o câmbio E por aí vai E aí Quando eu tirei o câmbio Vazou tanto o óleo do câmbio Que foi um pouco pra capa seca também Então eu acabei Acabou estragando a embragem desse carro Tive que trocar a embragem Então esse carro tá com câmbio Revisado Embragem nova, tá? Então assim Melhor Atrasou um pouquinho em sorteio Mas a pessoa vai pegar o carro Melhor Olha aí Com tapetinho da Classic Car Painelzinho bonitinho Olha o tetinho Olha aí Aí pessoal Então Pra quem Quem ganhar essa mercadoria aqui Vai pegar o carro Melhorzinho Melhorzinho que eu digo é Ele vai estar Com o embragem nova E o câmbio revisadinho Sem vazamento Sem nada Tá bom? Outra coisa que eu fiz Vou mostrar pra vocês aqui Tá? Enquanto o carro tava lá Eu fui lá e já fiz Troquei um puxadorzinho Que tava feinho E dei uma restaurada no volante Ele tinha algumas trincas A gente pediu pro nosso pintor Dar uma recuperada nas trincas E fazer a pintura do volante Tá bom? O carrinho tá revisado De elétrica também Tudo Fechamentinho de porta do carro Olha aí O carrinho tá zerado Então agora pessoal Ele vai ser sorteado Data do sorteio Dia 7 de junho Na quarta-feira que vem Vocês tão vendo Hoje é quarta né Na próxima quarta 7 de junho E em seguida Vem outro carro Eu tinha falado Que é aquele maverique vermelho Creio que seja ele mesmo Que vocês viram o vídeo Aqui no canal Então já deixa o seu like aí E se você tem interesse De participar do corcelzinho Pessoal Se não me engano Deve ter uns De 10 a 15 números abertos ainda São apenas 100 números pessoal A chance é muito grande de ganhar O número é um pouquinho mais caro Mas a chance é enorme Ela aumenta A proporção dela Ela aumenta muito mais Do que você comprar Uma ação de mil números É apenas 100 números São apenas 100 números Então pessoal Corcelzinho Luxo 1972 Prontinho pra ser sorteado Vai ser sorteado na quarta-feira De 7 de junho Desculpa a todos aí O atraso O motivo é esse aí Não entregar o carro vazando óleo Pra pessoa que ganhar Isso aí não é do nosso feitio A gente confere tudo antes A não ser que seja algo Que Crônico do carro Um V8 Ah tem um melejadinho Isso aí é normal Um carro antigo Agora esse carrinho aqui Não fácil de resolver Tiramos o câmbio Arrumamos o câmbio Trocamos o retentor O câmbio Já revisou o câmbio Colocou o câmbio No carro de volta Com a embreagem nova Tá tudo certo Então é isso Se você quer participar Vai ter o link aqui Na descrição do vídeo E fixar no primeiro comentário O link da ação Entre amigos do Corcel Tá bom? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui